Isto mais do que um reforço de segurança foi o acompanhamento por parte dos dois grupos de adeptos que estão aqui em debate instrutório. Estamos neste momento a ver pelo menos os arguidos que fazem parte da Juvela ou que tiveram de ser escoltados para esta parte de fora do tribunal, isto porque saíram primeiro os adeptos que fazem parte da CLAC No Name Boys e por isso a polícia a salvaguardar a integridade física dos dois grupos de adeptos e por isso aqui esta pequena confusão, os dois grupos não se confundiram, até porque a polícia mandou primeiro sair o grupo dos No Name e está agora, portanto, algumas provocações mesmo no meio da rua, aqui no Parque das Nações, mesmo no Parque das Nações. Portanto, a polícia a tentar travar estas provocações. Eu já não sei do reparteir de imagem, portanto, é um momento de tensão aqui à saída do campus de justiça onde está a decorrer este debate instrutório. A polícia a tentar acalmar os ânimos. É de recordar que este processo, de facto, põe frente a frente adeptos dos No Name Boys e também da Juvela, refere-se essencialmente à morte de Marco Ficini, um adepto afeto à juventude leonina, uma morte que aconteceu no ano passado à porta do Estádio da Luz. Quando chegamos aqui de manhã, Daniela, havia apenas três polícias. No entanto, a meio da manhã foi feito o reforço policial, precisamente por causa de algumas provocações que já existiam no interior da sala de audiências e agora sim o reforço policial e a polícia a evitar os confrontos diretos entre os dois grupos de adeptos. Estamos mesmo nas imediações do campus de justiça. Estamos já na parte da rua, junto à estrada, onde se concentra então este grupo de polícias e que tenta evitar o confronto entre os dois grupos de adeptos Juvelel e também No Name Boys.